Entrei por aqui porque precisei entrar, pronto. Eu não vim aqui importunar seu lindo soninho com os anjos, não, tá? Mas, Ronaldo, isso não é coisa que se faça. Você tem chave da porta da cozinha, você sempre entra por lá. Mas tive que entrar por aqui, enfim. Agora quer fazer o favor de calar essa boca e dormir, quer? Eu já tô indo embora, tá? Eu vou dormir também e tá acabado. Ronaldo! É que é, é que é, diabo. Ué, sua caminhada é uma coisa que eu vou fazer. Minha camisa? Minha camisa? É, o que é que tem? Tá mal passada? Ou então, sei lá. Sangue, Ronaldo. Sua camisa está toda cheia de sangue? Meu Deus, mas... O que foi que houve com você, Ronaldo? Seis, cinco, quatro, três, dois, um, ação! Radiorama Inesquecível, uma história seriada novelizando a própria verdade da vida, numa produção de Raimundo de Oliveira. E agora, por favor, façam companhia a Maria Ninguém. Canta Maria aqui, já é dia de cantar. Sua miserável matraca, quer fazer o favor de não falar alto, peste dos infernos? Mas você está ferido. Não, não, agora cala a boca, eu explico, tá bom? Eu explico, posso falar? Mas então fale, você não está mesmo ferido? Foi uma briga, entende? Briga? É, é coisa de homem, falei. Eu só lá embaixo, sabe como é que é, né? Gosto de tirar onda com a gente aqui de cima do morro, da ladeira. Sempre ouvi isso. Quando a gente desce, vai lá pra baixo, pra queirar as garotas de lá. Eles querem dar uma de terror em cima da gente, aí, né? Mas espera aí, a briga foi com você? Não, não foi comigo, não. Foi com meus amigos, né? Entrou todo mundo. Foi lá no bilhado da avenida. Nossa! Foi um quebra-pau pra valer. Mas aí o Orídeus levou uma cacetada na orelha, a gente teve que trazer ele quase arrastado. E não levaram ele no pronto-socorro, no médico? Deixa de ser idiota, menina. Pronto-socorro tem sempre um polícia fazendo perguntas. Mas ele tá... Carregamos o cara pra casa dele. Ele chega em casa, bota água de sal e se arruma. Meu Deus. Queria que a gente ficasse lá pra depois de todo mundo no camburão pro distrito, né? É isso que eu seguiria. Oh, Ronaldo, pelo amor de Deus, Ronaldo, você precisa criar juízo. Olha a mamãe, ela já anda cansada, o papai está doente. Bom, bom, se você quer aumentar então o problema, continue falando. Acorde os coroas, faz a onda, faz. Ah, eu não vou fazer nada, Ronaldo. Mas eu apenas estou te pedindo. Ah, michou o papo, tá? Michou o papo, agora chega. Vou tomar banho, lavar essa camisa, senão amanhã mamãe vai começar com aquele tremendo interrogatório, não é? Agora durma você também e esqueça o que ouve, tá legal? Esqueça. Tá, tá legal. Mas você precisa criar juízo, hein, Ronaldo? Olha o que eu estou falando, Ronaldo, que um dia você ainda acaba se dando mal. Boa noite, meu anjo. Sonhe com os angímenos. Flores e um cara com um tremendo carango vermelho. Não aburrece, tá? Ei, ei, menina. Sim, mãe. Você nem comeu o pão com manteiga direito? Olha que tanta pressa. Acabe de tomar seu café, minha filha. Acabei, mãe, eu não estou com fome. Pra comer não tem tempo, mas pra ficar aí no espelho, emburoscando a cara de pintura, isso tem, não é? Mas eu não estou emburoscando, mãe. Eu estou pondo só um pouco de base. É que eu estou muito branca, eu estou parecendo até um peixe moso. Não vejo nada disso. O que colore a face de uma moça é a saúde, a alimentação, mais nada. Bença, mãe. Um beijo. Olha, agora já vou indo, sim? Você já vai indo? Mas pra que essa pressa, Maria? Ainda não deu nem sete horas, faltam vinte ainda. Todo dia você sai de casa sete e meia, minha filha. Mãe, mas eu tenho uma prova certa. Ai, ainda vou passar na casa da Marisa. Eu preciso apanhar o meu caderno de francês que está com ela. Até logo, mãe. Tchau, tchau. Olha, eu não vou levar merenda não, sabe? Eu como alguma coisa na cantina da escola. Tchau, mãe. Eu acho que você devia levar merenda, coisa sadia, feita em casa, em vez de ficar comendo aquelas porcaria lá da escola. Tchau, mãe. Menina, você... Ai, meu Deus do céu. Essa menina anda meia malucada ultimamente, meu Deus. Nunca havia, eu roda um oinho, sempre correndo, não presta mais atenção com o que a gente fala. Ai, meu Deus do céu. Ou eu estou mesmo ficando muito velha, ou não entendo mais nada deste mundo de hoje. Não entendo. Quebrou a cara. Oh, Marisa, quebrei mesmo, não? Eu pulei da cama, tomei banho, me aprontei em dez minutos, eu nem tomei café direito. Eu queria vê-lo antes que ele fosse embora para o serviço. É, mas quebrou a cara. Ele hoje saiu cedo pra caramba. E saiu com o tio. Ainda não era seis e meia. Ainda não eram seis e meia? Com o tio? É. A meu ver, ele não foi trabalhar, não. Ué? Porque quando vai para a tecelagem, ele desce a ladeirinha ali na esquerda, porque o ônibus passa na rua de baixo. Hoje eles subiram a ladeira e desceram pelo outro lado. Devem ter ido para a cidade. É, então quebrei a cara. Poxa vida, eu queria ao menos ver ele passar. Isso não é nada. Tem coisa pior para você. Pior para mim? Mas que coisa pior, Marisa? Olha, eu não gosto de ser urubu de mau agouro e ficar dando más notícias, não. Mas sabe como é, né? Eu sou vizinha, moro em frente à casa dele. Acho que é preferível prevenir que remediar, não? Hum, vizinha, más notícias. Mas afinal, o que é que há, Marisa? Desembucha, garota. Olha, ontem, a mãe dele teve visita. Visita que você já conhece e sabe quem é. Visita que eu sei quem... Não. Será que... Será que é quem eu estou pensando? Sem tirar nem pôr. Não. A tal da Silvana. Aquela gata seca, mulambenta. Hum, agora fez amizade com a dona Isaura só para paquerar o Toninho dentro de casa. É, é. Você acha que ela é tudo isso que você falou? E não é, não? Ah, vê se eu me comparo a uma... Ah, uma coisa ruim como aquela. Pois olha, já passava das onze, quando ele, o Toninho, saiu de casa e foi levar a gata seca lá no alto do morro. Não. Na toca onde ela se esconde com a gataria toda, tá legal? Não, não é possível, Marisa. Não é possível. Estamos apresentando Maria Ninguém. Voltamos a apresentar... Maria Ninguém. E então, tio? O que é que o senhor achou, hein? Eu acho que dei azar naquela bola cruzada agora no fim. Eu não podia perder aquele gol, tio. Eu não podia, eu não sei. Ora, ora, rapaz. Se todo chute que se desse fosse gol, então não era preciso haver onze elementos num time. Bastavam dois goleiros, um de caldo, um de lá. Mas, tio, aquela bola estava pedindo, sabe? Pedindo para emendar de primeira. Se eu parasse, o Beck me cobria o lance. Você fez o que qualquer outro faria. Emendou. Mas deu azar, pegou efeito, né? Vamos, meta-se no chuveiro. Que pressa antes que o corpo comece a esfriar. Ok, tio, liga aí para mim, liga. Vamos lá. Olha aí. Pelo que eu notei, o técnico agradou do seu jogo. Bem, eu não dei nenhum chutão, né, tio? Eu procurei a armada pela esquerda, mas sempre distribuindo. É, mas é isso mesmo que ele está precisando, Toninho. Eu estou por dentro e sei que no momento eles não têm nenhum meio armador, morou? Eu dei o que pude, não é, tio? Problema é que aquele centro-avante não vai não, sabe? Não tem nenhuma noção de miolo de área, tio. Depois, eu achei que ele anda meio medroso. O quê? Meio medroso? Medroso é apelido, rapaz. Olha, esse cara não vai ficar no time nem mais dois jogos. Ele tem medo de entrar. Quem joga na linha não pode ter medo de botinar. E eu? O que é que o senhor achou, hein, tio? Ah, Toninho. Olha, cabe o seu banho e vamos lá para fora. Sim, sim. Vamos com calma e não se afobe, hein? Lembre-se de que qualquer compromisso que se assumir, eu vou falar por você como se fosse seu empresário para todos os efeitos, tá bom? Ah, tá entendido. Ué, você por aqui? Ué, e é proibido? Eu vim ver o treino. Gosto de futebol. Com você, eu gosto mais ainda. Legal? Puxa vida, mas assim... Sair lá do morro numa hora dessas para vir aqui em Olaria ver um treino de aspirantes? É. Toninho, eu... Eu precisava fazer alguma coisa. É... Posso te dizer a verdade? Diz? O que é? Não dormi esta noite. Ué, por quê? Fez promessa? Não, eu não consegui. Passei a noite inteirinha de olhos fechados, sonhando. Pela manhã eu vi você sair com seu tio. Perguntei a sua mãe e ela me contou tudo. Aí então eu me mandei. Bem, pelo menos eu vi um restinho do jogo. Você é de morte, hein, Silvana? Ah, bem, Toninho. Hã? Eu acabei de falar com o Maduro, sabe? Ah, sim. Maduro é um técnico de aspirantes, ele então me... Sim. Oi, garota. Você é aqui, é? É, sim, seu Geraldo. Eu... Eu tinha que vir aqui na casa de uma tia e casualmente vi vocês entrando, né? Aí então eu vim dar uma espiadinha. Os portões estavam abertos. O que é que o técnico falou, hein, tio? Ah, ele pediu encarecidamente pra você dar um pulinho aqui e amanhã dar. Sim, sim. Ele vai fazer um teste físico. Sim. E quer você, hein? Sim. Disse que não conversava com a gente agora, porque é uma reunião no departamento de esportes e ele tem que estar lá. Mas amanhã... Sim. Puxa, tio, será que ele... Ele gostou mesmo ou tá chutando a gente pra corda, né? Rapaz, rapaz, eu não quero meter grilos na sua cabeça, não, tá legal? Mas não foi só o técnico, não. Um outro viu o treino e é diretor de futebol. Gostou de você, né? E disse que amanhã à tarde vai estar aqui, porque faz questão de ver você em campo de novo. Tá bom? Mas escuta aqui, garota. Você esteve no colégio o tempo todo. Assistiu todas as aulas. Como é que agora quer meu caderno de pontos pra copiar? Eu não prestei atenção a aula nenhuma, Marisa. Não consegui pensar em mais nada a manhã inteira, tá legal? E agora, pelo amor de Deus, me empresta o seu caderno porque eu não copiei ponto nenhum. Estamos apresentando Maria Ninguém. Voltamos a apresentar Maria Ninguém. Ainda bem que esse madrião hoje não saiu cedo de casa. Pelo menos um dia, de vez em quando, eu consigo almoçar na hora certa, com a comida quentinha. Felizmente, ele ficou no balcão um pouco pra você, não foi? O que é que há com você, menina? Está comendo mais calada do que um monge? Não, pai. É que eu não estou com muita fome, sabe? Eu estou preocupada com os problemas que me passaram lá na escola. Problemas? Eu acho engraçado esse pessoal chamar operações aritméticas de problemas. Problemas a gente enfrenta depois que sai da escola. Problemas da vida. Quer mais batatas, Manuel? Bota mais duas e me dá um pouco de azeite. Tá. E esta ladeira está cada vez pior. Já não se pode nem mais passar e andar por aí. Aqui de noite é pancadaria, correria e assalto. Houve mais alguma, Neco? Não tinham acabado com isso quando deram a batida lá no morro? Acabado coisa nenhuma. A polícia faz o que pode, mas o que é que se pode fazer? Morre um malandro e logo aparecem dez. E depois cai entre nós. Com essa crise de trabalho e de dinheiro que anda por aí, o pessoal quer fazer dinheiro de qualquer jeito. Quase mataram um esta noite aí, aqui na ladeira. Aqui na ladeira? E não foi. Um pobre operário, garçom de restaurante, homem casado, pai de cinco filhos. Nossa! Pois eles não respeitam mais nada, nem ninguém. Atacaram o homem, roubaram-lhe todo o dinheiro que tinha e ainda o deixaram quase morto. Nossa! E vai indo sem sangue, aqui pertinho, quase debaixo da nossa janela. Mas, meu Deus, Mané, e a que horas que foi isso? Não sei lá. Mas pelos comentários aí, parece-me que foi por volta de um ou duas horas, três homens, brancos e mascarados. O que é isso, meu tio? Ah, foi eu, meu Deus! Mas, papai, pelo amor de Deus. Desculpe-me, mas... O que foi, Maria? O que foi, minha filha? O que é que houve? Puxa vida, papai! É hora de almoço e o senhor ainda fica falando assim, essas coisas? Muito bem. Posso saber o que você está fuçando no meu guarda-roupa? Ah, é você? Por que não está lá na venda, no balcão, para o papai? Estou aqui. E vendo você fuçar no que não é de sua conta. O que é que você está procurando aí, hein? Nada. Ah, sim, eu sei. Nada é um negócio branco, com bolinhas brancas. E que se usa quando não está se usando nada, não é isso? Ah, eu olhei por olhar. Mas pronto. Pode ficar com o seu valioso guarda-roupas. Eu não vou roubar nada seu. Maria! Eu já estou saindo. O quarto é seu, o guarda-roupa é seu. Fique com o que é seu. Eu vou me mandando. Porque eu não gosto de ser chamada de ladronça. Venha cá! Fique aqui. Espera aí, espera aí. Solta o meu pulso, hein, Ronaldo. Fique aqui. Ô, Ronaldo, você está me machucando. Estou machucando não, sou a bisbilhoteira sem vergonha. Mas posso machucar muito mais se quiser. Pare com isso, Ronaldo! Você está machucando o meu pulso? Pare com isso, já disse. Vou parar. Vou parar, mas escute, hein. Não se meta na minha vida, Maria. Não se meta na minha vida que você acaba se arrependendo, ouviu? O que a gente vai fazer, Maria? Este mundo é uma droga mesmo. A gente sempre gosta de quem não gosta da gente. Não vê eu? Você sabe que eu me amarro alucinadamente no seu irmão. E ele... Ele me trata com o maior pouco caso. É. E eu? Eu nunca pensei que o Toninho fosse fazer isso comigo. E fez. Está de namoro com ela, sim. Hoje ela chegou na vizinhança espalhando para todo mundo que foi assistir ao treino dele de manhã e que ele a convidou para ir à noite na quadra. Está fazendo a maior onda. E ele? Bom, Maria. Pelo que a gente vê, ele está topando a onda, tá? Ela hoje chegou cedo na casa dele, convidada para jantar, morou? E quando ele saiu para a quadra, saíram juntos que nem dois namoradinhos. Eu mesma vi e posso dizer... Não, não, não. Chega, Marisa. Chega. Eu não quero ouvir mais nada. Ei, garota, não precisa levantar assim e sair sem nem se despedir. Afinal, onde você vai? Eu vou dar um telefonema, Marisa. Se o negócio é assim, eu é que não vou engolir. Ficar feito uma boba esperando por quem não me dá valor. E depois desse telefonema, eu quero ver quem é que vai sair perdendo. Estamos apresentando... Maria Ninguém Voltamos a apresentar... Maria Ninguém Bem, Silvana, eu estou morrendo de cansado, sério. Treinei de manhã, dei o máximo, ainda trabalhei no segundo expediente e agora tive que apitar o jogo entre os dois times da fábrica. Olha, hoje você vai sozinha para casa, não é? Eu... Eu vou, querido, eu vou. Mas eu... Eu só queria que você andasse comigo apenas... apenas mais alguns metros. Olha, é só passar comigo ali na travessa. Sua boba. A travessa agora já tem luz, está toda iluminada. E além disso, ainda é cedo, todo mundo está acordado, andando... Não, não, eu não estou com medo por causa do homem que assaltaram esta noite, não. É outra coisa. Pode me fazer só este favorzinho. Ok, Silvana. Afinal de contas, dá no mesmo, não é? Tudo é caminho, vamos lá. Bem, é, é tudo questão de dedução, querido. No intervalo do jogo, eu saí na rua e vi o carrão passar e estacionar aqui. Silvana, se eu soubesse que era por isso, só por isso que você me fez passar aqui pela travessa... Por favor, Toninho, não me queira mal. Eu... Bem, apesar de tudo, eu quero ser também sua amiga. E foi por isso que eu disse... Olha, olha lá. Olha, eu não falei? O quê? Não falei que valia a pena esperar um pouco? Olha. É ela. É Maria mesmo. Viu só? Viu só como é que a carinha de santa está fazendo? Dizia para todo mundo que gostava de você. Que só pensava em casamento, em véu, grinalda... Daquele babado todo, não é? E agora, ó... Entrando em carro de gente que ninguém sabe quem é, de onde veio... E nem sabe para onde vai. E, ó... Cale-se, Silvana. Cale a boca, pelo amor de Deus, Silvana. De segunda a sexta-feira, neste mesmo horário... Rádiorama Inesquecível. Uma história seriada novelizando a própria verdade da vida. Mais uma produção de Raimundo de Oliveira.